Foram concluídas as investigações sobre um triplo homicídio em Ipatinga na primeira semana deste ano. Aí ó, o caso aconteceu no dia 5 de janeiro no bairro Canaã. Eu me lembro exatamente do dia que a gente deu essa notícia aqui. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o delegado que acompanhou as investigações e eles vão trazer detalhes pra gente aqui. Ô Gisele, me conta por favor. A polícia civil concluiu as investigações do triplo homicídio que foi registrado no dia 5 de janeiro aqui em Ipatinga. Hoje cedo, o delegado de homicídios que apurou o caso deu entrevista para os jornalistas aqui em Ipatinga. Doutor Marcelo Marino, boa tarde. Qual conclusão que a polícia civil chegou deste caso? É, muito bem. Hoje nós estamos concluindo o enquete policial destinado a apurar esse triplo homicídio no bairro Canaã, em 5 de janeiro. Foi um crime de grande repercussão, dada a violência, né? E foi um verdadeiro escândalo, né? Muitas pessoas no bar, era um bar muito frequentado e eles chegaram, vários autores atirando, causando pânico nas pessoas, eliminaram aí três indivíduos e balearam, né? Até gravemente um quarto indivíduo que sobreviveu. Esse crime foi praticado por uma quadrilha de traficantes de drogas. Esses traficantes de drogas têm uma base firme de operações em Valadares e eles começaram um projeto de dominação de pontos de tráfego aqui em Ipatinga. São pessoas, indivíduos ligados aí ao primeiro comando da capital e eles queriam dominar pontos que eram dominados aqui pelo pessoal da gangue do Morro do Cruzeiro, ligado ao comando vermelho. E aí do embate entre esses grupos rivais aí do tráfico de drogas surgiu esse crime e outros crimes também, outros homicídios aqui na nossa região que foram praticados com o mesmo objetivo por essa quadrilha. Dos quatro que praticaram esse homicídio aí no bairro Canaã no dia 5, nós temos aí o resultado de três prisões preventivas, né? Três presos preventivamente e um que morreu em confronto com a polícia. Agora, doutor, a polícia conseguiu descobrir que é uma organização criminosa muito bem organizada, né? Inclusive, arquitetô planejou tudo isso de dentro do presídio de Ipaba e executaram, né, parte desse planejamento durante a saída temporária. Gostaria que o senhor explicasse pra gente essa dinâmica. É o que acontece, o líder, o gerente, né, do tráfico de drogas que liderava esse bando de assassinos tem o apelido G3 e o G3 estava preso em Ipaba, né, na penitenciária de Ipaba, cumprindo pena por tráfico de drogas com outro integrante da quadrilha quando eles planejaram essas execuções aqui. Então, a ideia deles era fazer esses crimes já em outubro de 2023, quando haveria a saída temporária do Dia das Crianças. Mas eles não conseguiram essa saída e já tinham alugado o sítio de Itaúbas pra esse período. A direção do presídio não autorizou. Em outubro, eles não conseguiram sair. E em dezembro, eles conseguiram sair a temporada de Natal. E aí, no dia 29 de dezembro, que eles deveriam retornar, eles não retornaram ao presídio de Ipaba, ficaram na condição de foragidos e já no dia 5 de janeiro estavam no sítio de Itaúbas, né, para essa finalidade específica aí de praticarem os homicídios da quadrilha rival. Isso é um dado aí que vem se somar a tantos outros, né, sobre o que acontece com as saídas temporárias no Brasil, né. Pra que os presos usam saída temporária no Brasil? Nesse caso, aí era pra matar. Agora, doutor, a Polícia Civil acredita que essa quadrilha lá foi totalmente desmantelada e que os criminosos agora enxergam que Patinga é uma cidade, uma região em que eles não podem mais atuar? Sim, quadrilha é completamente desmantelada. Três autores presos, um autor faleceu em confronto, né. Não tem mais condição de atuar nenhuma, né, foi armamento apreendido, não tem mais como se organizar para essa finalidade. Mas causaram muito mal aqui, quer dizer, não só esse crime, né, existem outros inquéritos em andamento, né. Dois eu finalizei, que foi um relativo aos dois primeiros confrontos. O terceiro confronto, essa inquérito foi para o GAECO, né, porque havia policiais civis do GAECO, né, no meio da operação. E existem outros inquéritos de homicídio em que a gente já tem aí informação, né, de que foram os mesmos integrantes aí que mataram. Isso explica, inclusive, o aumento do índice de homicídios aqui na nossa cidade. Obrigada, doutor Marcelo. Di Patinga, Gisele Ferreira. Tá dado o recado. Obrigado, Gisele.